Hoje o dia foi de sufoco para quem tentou viajar para aproveitar o São João no interior do estado. A rodoviária estava lotada e os passageiros tiveram que ter paciência. A espera já começa do lado de fora, fila de carros. Dentro deles a expectativa para curtir o São João no interior. Ver o pai e a mãe que nunca mais eu vi. É uma oportunidade, tempo de festa, fazendo sacrifício para a gente ir para a roça. Na rua tinha gente correndo com bagagens na mão para não perder o ônibus. Dentro da rodoviária, a espera de uma multidão pronta para embarcar. Mas embarcar para onde? Ah, tem mala pronta para tudo que é canto. São Francisco do Conde. Sapé Açú. Palagoinhas. Camaçarim. Zé Dandane de Jesus. Cruz das Almas. Essa turma não quis correr o risco de perder a viagem para a Erecer e já estava na porta do embarque há mais de duas horas. Muita expectativa. Curtir o São João, dançar porró, comer muito. Mais de 1.800 saídas extras foram disponibilizadas. Mas tem destino em que as passagens já estão praticamente esgotadas. Quem deixou para a última hora enfrentou filas enormes. Dona Selma veio para a rodoviária junto com a família para viajar para a Serrinha. Mas para hoje já não tinha mais vaga. Estou comprando para amanhã às seis e meia da manhã. Para hoje não tem mais? Não tem mais. Essa família teve um pouco mais de sorte. Porém vai ter que esperar um pouquinho. Eles queriam embarcar no ônibus que sairia às duas da tarde. Mas só encontraram vaga para as seis e meia. Aconteceu que a passagem só tem de seis e trinta e cinco mesmo. A gente tem que esperar, né? Vale a pena ficar esse tempo? Vale sim. Oxe, para dançar porrózinho lá até umas horas. Oxê. A espera foi longa para muita gente. O jeito foi descansar pelo chão da rodoviária. Tomar um licorzinho na fila do embarque. E até tirar um cochilo no colo do papai. A correria vale a pena. Afinal, é São João. Hora de apertar o cinto e botar o pé na estrada.